Um beijo e um redor Sim, tem quem me perdoa Mas eu não quis me causar essa dor Meu coração se desporta, que mais que seja sobra Ainda assim é amor, o pecado comete Quem nunca me parte, o que vem a mais Dinheiro me falta, mas a morte tem demais Dinheiro me falta, mas a morte tem demais Sem preconceito, sem risco, é perfeito O amor que eu perdoe, extrapola os predicados da paixão Bate no vento, o amor mais divertido Desce a estando do desejo, debochando uma relação O amor que eu perdoe, extrapola os predicados da paixão Todo o chão, de flor em flor, o pecado Quem vai poder nascer o inocente coração Quem vai poder pegar o horror, o peito e o perdão Quem vai poder pegar o amor, o peito e o perdão Quem vai poder nascer o inocente coração Quem vai poder pegar o amor, o peito e o perdão Quem vai poder pegar o amor, o peito e o perdão